Vê o Twitter do Netuno, oxe, aqui saí do armário, tchauzinho e florzinha, será que não é alguém trolando ele não, família? Guys, isso é troll, não? LGTV4K+, isso é troll, família? 215, brigadinho pelo seu Prime, tamo junto. GabrielzinhoRF, tamo junto também. Mano, não sei né, é que cada pessoa tem o seu jeito de se assumir e tudo mais né, tipo, seria um jeito pra se assumir, aqui saí do armário, tchauzinho e florzinha, folhinha, mas, essa música é muito boa, não acredito muito que ele esteja se assumindo aqui agora não, acho que é só uma brincadeira mesmo velho, Acho que é só uma brincadeirinha, vamos ver na escuta? Conta o seu aí, o meu jeito de me assumir foi, é, eu postando, eu fiz um post né, lá no Facebook, o caralho é 4, pô, há muito tempo atrás, tá ligado? Não, então, o Ranger respondeu o tweet, ó, é isso aí Neto, não, o importante é estar bem consigo mesmo. Mano, eu ainda acho que é piada né, eu ainda acho que é piada, mas, sei lá. Vamos ver aí os próximos episódios, os próximos capítulos dessa novela.